É o inferente, seduzente Bate da muito louca que não sai da sua mente Os paredão já tá tocando, todo mundo aprovou Vai, vai, é mais o ar que estourou É de parecer no risco, suíga é igualmente Bate da muito louca que não sai da sua mente Os paredão já tá tocando, todo mundo aprovou Chama do swing, é mais o ar que estourou A Lundel cantou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sendo acima de mim fazendo aquela safadeza Perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, é o que? Eu quero botadão, sacadão a noite inteira Quero tapar na minha lama e gosto da safadeza Eu quero botadão, sacadão a noite inteira Quero tapar na minha lama e gosto da safadeza Comigo assim eu disse o que? Foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E foi tapar na raba, foi botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão Foi tapar na raba, foi botadão E foi sacadinha na novinha com o brazão Êêêêê, tchau! Silvio Paredão do Gal Alô Anderson do Paredão Alô Ronaldo Parini Atrevida Lucas Vitorino Alô Mugino Cavaco Alô Sanclés Olha o repertório novo aí, ó A semana em três eu vou beber Quero dançar o piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume só no paridão A semana em três eu vou beber Quero dançar o piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume só no paridão Vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabitão É na quatro por quatro eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na quatro por quatro eu vou botar a pressão Olha que é na quatro por quatro eu vou botar a pressão Olha que é na quatro por quatro eu vou botar a pressão Olha que é na quatro por quatro eu vou botar a pressão Alô Yarlê Vitorino Alô Brantos Gerson Olha que a semana inteira eu vou beber Quero dançar o piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume só no paridão E essa semana inteira eu vou beber Quero dançar o piseiro com você Se liga no som do meu garrão Aumenta o volume só no paridão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão É na 4x4 eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha que é na 4x4 eu vou botar a pressão E estourou mais um, é? Gravar em toda gravação, é, vencedor Alô, Ricardinho, posto, palmeirão, é? Alô, Marcos Filho, o paridão MF, estourou É mais uma pra tocar nos paredões, é! Alô, Jorge, jate iPhone, tamo junto, é! Fim de semana terminou e o desmantelo foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear A festa aqui, assim ó Fim de semana terminou e o desmantelo foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear A festa aqui, ó, comigo! Convidei as meninas, voltei pra beber de novo Peguei meu paredão, eu sei que é segunda, meu povo Mas o piseiro não tem hora pra parar Já mandei o convite pras novinhas Segunda também tem piseiro no paredão Quicando a bunda, empinando o rabitão Segunda também tem, vou mandar localização Segunda, elas quicando em cima do paredão Segunda também tem, piseiro no paredão Quicando a bunda, empinando o rabitão Segunda também tem, vou mandar localização Segunda, elas quicando em cima do paredão O fim de semana terminou e o desmantelo foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear E a festa aqui, ó, assim, ó Fim de semana terminou e o desmantelo foi grande Os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear A festa aqui, ó, assim, ó Convidei as meninas, voltei pra beber de novo Peguei meu paredão, eu sei que é segunda, meu povo Mas o piseiro não tem hora pra parar Já mandei o convite pra dominha Segunda também tem, piseiro no paredão Ficando a bunda, empinando o rabitão Segunda também tem, vou mandar localização Segunda também tem, piseiro, assim, ó Segunda também tem, piseiro no paredão Ficando a bunda, empinando o rabitão Segunda também tem, vou mandar localização Segundo elas quicando em cima do paredão Pá, meu filho Alô, Jafim Carton, tamo junto Alô, Jair Andrade, é nóis, hein Edson Quintino Mais uma pro Brasil, hein Alô, Claudio e todos da mídia Pá, meu filho Mais uma, que é estouro, hein Acertei Bora, meus amigos da pisadinha Alô, Silvio, o paredão do gás, hein E moça, você é safada E mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir E eu vou te levar No cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar muito prazer Moça, você é safada E mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Estourou! Alô, Maxi Portado Gela, Romer, Karen E 24 horas, hein E moça, você é safada E mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Que eu vou te levar No cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar muito prazer Moça, você é safada E mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Alô, Flávio Blende 360 Daniel Imporce O rei do iPhone Jailson Aguiar, construtora Emanuel O rei dos perfumes importados Fora meu parceiro Vitor Meira Mais um pro Brasil, hein Alô, Andrade Downloads Eu tava no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda perходит E a galera animada A Mr. de longe Ela rebolando o mundão Sai daí, menina Deixa de provocação Eu tava no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda perdeu o chão e a galera animada Ah, me estei de longe, ela rebolando o mudão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encorra a espirinha Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Tô querendo abrir a minha melodia Eu não vou parar, quero atenção Eu tô ouvindo em pé, tô mostrando o meu nome Acertei mais uma! Alô meu parceiro Giovanni! A MDM do Brasil é nóis, hein! Alô Guilherme Mix! Estourou! Eu tava no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda perdeu o chão e a galera animada Ah, me estei de longe, ela rebolando o mudão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tava no piseiro e encontrei minha namorada Ela ainda perdeu o chão e a galera animada Ah, me estei de longe, ela rebolando o mudão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me gasta em mim Eu tô dançando sim, tô revolando sim É a N, é a B, é a Melody Eu não vou parar, quero atenção O povo vem entrar, custando o meu dom Alô Nené, paredão ostentação, hein? Alô Lucas, paredão das águas Felipe o Gordinho, paredão, hein? Singo, singo, singo Mais um assim, ó Ela me deu vácuaro Já fiquei cá só lamentando Fiquei cá só lamentando Quando tu dava lá com a tua amiga tá sentando E quando tu dava lá com a tua amiga vai Ela me deu vácuaro Já fiquei cá só lamentando Ela me deu vácuaro Já fiquei cá só lamentando Quando tu dá vaca tua amiga tá sentando E quando tu dá vaca tua amiga tá sentando Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Estou lá, meu filho Pá, de netão de olho nos artistas Henrique Coxinha Caboeta Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Quando tu dá vaca tua amiga tá sentando E quando tu dá vaca tua amiga tá sentando No WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Quando tu dá vaca tua amiga tá sentando Quando tu dá vaca tua amiga tá sentando Calma amor, calma amor, calma amor, calma amor Alô Pietro Natan Equipe Mara do Terror Alô Jânia, alô Jonas Alô P.H. em potes, de jardim Nossa pizza de origuri, alô Alda, alô Dio Alô P.H. em potes, de jardim Alô P.H. em potes, de jardim Nossa pizza de origuri, alô Alda, alô Dio Alô P.H. em potes, de jardim Escuta esse jeito de gravar é diferente Só você O meu coração ao querer Já me envolvi com outras e não consigo te esquecer O teu abraço, só você que tem O teu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Alô, DJ Ibis Alô, DJ Ibis Alô, DJ Ibis DJ Guga, é diferente, hein, pai Alô, Fabinho Badaema Só você Volta, bebê, o meu coração ao querer Já me envolvi com outras e não consigo te esquecer O teu abraço, só você que tem O teu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Seu ninguém Alô, Diego Marrocos Bar Tamo junto, hein Lava jato do gavião, meu parceiro Dida Alô, Vinicius do Bar Tamo junto, hein Estourou, papai Escuta essa aí, ó Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos junto só te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Meu amor é assim, uma contramão Você vai passar, então deixa assim Eu fico vendo as forças afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui O que acabou, amor Uma poderosa Super me diviseu Eu te digo, meu amor Que nosso amor já deu Porque você quis Sentimento passou Não estar aqui O que acabou, amor Uma poderosa Super me diviseu Te digo, meu amor Nosso amor já deu As garras Tá diferente, hein Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos junto só te amei Sei que você vai rir, vai falar que não Meu amor é assim, uma contramão Você vai passar, então deixa assim Eu fico vendo as forças afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui O que acabou, amor Uma poderosa Super me diviseu Eu te digo, meu amor Nosso amor já deu Porque você quis Sentimento passou Não está aqui O que acabou, amor Uma poderosa Super me diviseu Eu te digo, meu amor Nosso amor já deu Essa aí estourou Grava aí, eu dou gravação Wesley, cedo Alô, PH no paredão de Jatim, hein Alô, Dinhambá Estourou, papai Alô, Elvinha Alô, Edmar Júnior Alô, Elvinha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.